Foram publicadas hoje as regras para excluir os municípios que não cumprirem as obrigações com os profissionais do programa Mais Médicos, como por exemplo a concessão de moradia e alimentação. Nesta quinta-feira também foram definidas as normas para desligar os profissionais em caso de ausência injustificada do trabalho. No caso de ausência do trabalho sem justificativos, profissionais de saúde do Mais Médicos podem sofrer dois tipos de punição. A advertência se a ausência das atividades for a partir de quatro horas até dois dias e desligamento caso a falta sem justificativa seja superior a 48 horas. O médico que receber três advertências também será desligado do programa. O profissional deve ser avisado por e-mail ou por meio de publicação no Diário Oficial da União para que possa se defender. O prazo para defesa no caso de advertência é de cinco dias úteis. Se a justificativa da ausência não for aceita, o médico pode ser multado. Se for desligado do programa, pode ter de devolver os valores relativos à ajuda de custo e passagens aéreas. Para serem aplicadas a advertência e o desligamento, as secretarias de saúde precisam ser informadas pelo gestor municipal do Mais Médicos da ausência injustificada do profissional. A coordenação nacional do programa também precisa receber a informação para abrir o processo administrativo. Caso ocorra o desligamento, a coordenação nacional também tende a avisar ao governo federal para dar início ao descredenciamento do profissional. E também nesta quinta-feira foram publicadas as regras para excluir do Mais Médicos os municípios que não cumprirem as obrigações com os profissionais. Caso não paguem os auxílios alimentação, transporte e moradia, os municípios deverão apresentar uma justificativa por escrito em até cinco dias úteis e resolver as pendências em até 15 dias com possibilidade de prorrogação desse prazo por igual período. Se isso não for feito, os municípios podem ser descredenciados e os médicos transferidos para outras localidades, de preferência na mesma região. Segundo o Ministério da Saúde, o programa Mais Médicos conta atualmente com 6.658 profissionais atuando em mais de 2.000 municípios e 28 distritos indígenas. Em março, o programa vai receber mais 2.890 médicos e chegar a 9.548 profissionais em 3.279 cidades do país.